Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, Casa das Cores, casa com você, NSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Olá, meu povo! Sexta-feira, 23 de setembro de 2022, estamos chegando na sua casa através da TVCHD, canal 13.1. Estamos chegando no seu serviço também pela Cultura FM. E, é claro, as redes sociais, facebook.com.cultura.tbc, facebook.com.jpnews.ms. Sextou, que coisa, hein? Coisa boa! Mais um final de semana e vamos aos destaques do programa de hoje. Candidato ao governo de Mato Grosso do Sul, Marquinhos Tradi, não comparece à entrevista do grupo RCN. Ele é investigado e suspeito de crimes sexuais. Amanhã é dia de campanha de vacinação antirrábica aqui em Três Lagoas. São mais de 30 pontos de vacinação. E faltando 10 dias para as eleições, hoje o entrevistado é o candidato à deputada federal, Marcelo Miglioli. Sextou com Israel Espíndola, TVC Agora, e ela, Mari Verdã. Olá, Israel, muito bom dia, bom dia a todos aí que estão nos acompanhando. Sextou e sexta-feira, vocês já sabem, né? É dia de sorteio do Pix Verde Amarelo. Olha, hoje é dia do sorvete também, então fica aqui com a gente, porque hoje tem presente para você, viu? TVC Agora está no ar com muita informação e entretenimento. Está no ar pela TVC HD, TVC Agora. TVC Agora. Oh, coisa boa estar aqui com você novamente em TVC Agora, Israel Espíndola, Mari Verdã, informação, promoção, dicas e muito entretenimento também. Pois é, Israel, e olha, sexta-feira mais uma semana aí. Hoje é sexta-feira e nós vamos sortear R$ 1.200. Olha aí, R$ 500 para você, ouvinte, barra telespectador, internauta. E R$ 500 também para você que compra nas empresas parceiras. E claro, o vendedor também que fez aquele atendimento nota mil vai levar R$ 200. Agora, me explica uma coisa. Tem sorvete? Tem sorvete. Hoje é comemorado o Dia Mundial do Sorvete e nós, com uma parceria lá com a Trilhas da Amazônia, vamos sortear aqui um vale para você se degustar de delícias lá na trilha. Para participar. É só mandar uma selfie para a gente. Como hoje é dia do sorvete, olha, Israel, eu quero todas as selfies. Meu de morango. Depois fala de mim, né? Mas se você for assim, eu quero, eu pensei que já era o sabor. Eu quero pedir para o pessoal mandar uma selfie, mas se tiver uma selfie tomando sorvete... Ah, legal. Muito legal. Manda a selfie do jeito que você quiser, mas se tiver uma selfie com picoleta, serve? Serve também. Sorvete, manda para a gente também. Para participar, então, 992-34-4539. Olha, e ainda para o pessoal que não está participando do Pix, hoje a gente já tem o pré-sorteio. Eu não acredito. De todo mundo que já participou nessa semana, o sorteio é hoje. Mas semana que vem começa novamente. Eu não acredito que ainda tem gente que não está participando. Vamos lá, vamos falar como que faz para participar. Está vendo esse WhatsApp que está aqui na tela? 992-34-4539. Manda uma mensagem para a gente, eu vou te responder com o link. Você clica, preenche todo o formulário, lá pede uma palavra-chave, que é RKM Máquinas. Máquinas. E aí, então, é só cruzar os dedinhos, porque toda sexta-feira nós fazemos, assim, um mexidão, como você diz, Israel. Pegamos o pessoal que participa aqui do TVC Agora, do RCN Notícias, enfim, todos os programas aqui do Grupo RCN. E aí você pode concorrer a R$500. Como Israel disse, ganha você que é nossa audiência. Ganha também você que compra nas empresas parceiras. E o vendedor também da empresa parceira vai levar R$200. Para de ficar dando sorte para o azar e venda a sorte para R$500 aí, ó. Que dinheirinho, gente. No bolso, participe. E eu quero de morango. Bom, eu gosto de tamarindo. Sabia? Aham, adoro. Principalmente picolé. E eu falando em tamarindo, é muito legal, porque lá no Trilhas da Amazônia, gente, tem várias frutas diferentes. Sabores do cerrado, frutas, verdade, é uma delícia. É uma delícia. Participe também, então. Vamos sortear daqui a pouco? Daqui a pouco. Ó, valendo, então, R$500, valendo sorvete. Tem muita informação. Tem a sua participação também. Tem beijo? Tem beijo, já, já. Mas eu quero começar mandando um beijo para a Dona Gelinda, para o Marcelo e também para a Elaine. Ah, e a Bárbara, viu? A Bárbara. Bárbara, um abraço para você melhoras. Eu preciso mandar um abraço especial para o meu amigo Adão Boni, que comanda na Cultura FM, aí o programa de manhã, o programa do Entardecer, Sucesso Sertanejo. Ô, Adão Boni, um abraço, meu irmão. Obrigado por sempre estar ligado aqui no TVC agora. Isso que eu ia falar, ele está ligado. Todos os dias ele assiste. E todos os dias eu também estou ligadinho. Pelo menos à tarde eu fico ligado aí no programa da Cultura FM. Start. Play. Demorou. Ó, eu tenho certeza que você já viu ou tocou ou leu ao menos algum trecho da Bíblia, certo? Mas eu te pergunto, alguma vez você já viu uma Bíblia completamente traduzida na língua brasileira de sinais? Pois é, ela existe. Aliás, a primeira versão traduzida em Libras no Brasil foi lançada nesta semana. Uma produção feita por testemunhas de Jeová e completamente, né? O trabalho voluntário. A reportagem é da Tati Simon. O livro mais popular, mais lido e mais vendido em todo o mundo. A Bíblia. Ganha agora uma versão traduzida na língua brasileira de sinais. Após 16 anos de trabalho, testemunhas de Jeová anunciaram nesta semana o lançamento da versão especial. A tradução também leva o título de ser a primeira na América Latina e a terceira no mundo a ser totalmente concluída em uma língua de sinais. É a garantia da acessibilidade da comunidade surda no contato com estudos bíblicos, como explica Cláudio Passarelli, ancião congregacional. Então, desde lá pra cá, vem se desenvolvendo e crescendo esse grupo de língua de sinais. É uma importância muito grande, né? Porque a gente sabe que os surdos, muitas vezes, para eles, eles às vezes se sentem excluídos da sociedade. Para as testemunhas de Jeová, não. Eles são pessoas em que nós incluímos dentro da sociedade as testemunhas de Jeová. Porque são pessoas em que a gente busca, é a eles, levarem o propósito de Jeová. Saber que um dia, essa deficiência que eles têm hoje, logo, não vai mais existir. E isso tudo eles aprendem dentro da própria Bíblia Sagrada. Quem se beneficia, é claro que são eles, os deficientes auditivos. A Cátia faz parte dessa população. A Três Lagoense perdeu a audição ainda na infância, após ter contraído meningite com um ano de idade. Hoje, aos 42, casada e mãe de três filhos, ela conta, por meio da língua de sinais, que a tradução em libras a aproxima de Jeová. Quem responde é a intérprete Isadora Moraes. Era muito limitado, né? Porque por ela não conhecer as palavras, o som das palavras, ela não conseguia ter aquela compreensão da Bíblia, né? Que era difícil, porque ela só tinha a Bíblia em papel, né? Ela não conseguia fazer essa leitura que a gente costuma fazer. Ela falou que ela perguntava o que era aquela palavra, né? Por exemplo, essa palavra aqui, o que ela significa? Muitas vezes, uma palavra não tem o significado exato na nossa língua falada, né? Então, ficava meio difícil e até pesado para ele explicar para ela o que significava cada palavrinha daquilo que ela estava lendo. Ela falou que ela fica muito emocionada e feliz por ter a Bíblia no idioma dela e que ela consegue compreender muito mais. O mês de setembro é especial para a comunidade surda. Ele é marcado pela campanha Setembro Azul, que busca dar visibilidade à população surda brasileira e conscientizar o público em geral sobre a necessidade e importância da acessibilidade. Além disso, no dia 23 é comemorado o Dia Internacional da Língua de Sinais. Em todo o país, 10 milhões de brasileiros possuem algum grau de peda auditiva. Hoje nós temos a congregação central, que está localizada ali próximo da Lagoa, né? Nós temos ali em média de 4, 5 intérpretes que estão em todas as reuniões, as quintas e sábados, né? Ajudando aos surdos, traduzindo, né? Para a linguagem deles o discurso que é feito ou alguma outra matéria ali preparada especialmente para eles. Qualquer pessoa pode assistir ou baixar a tradução do Novo Mundo da Bíblia em Libras no site jw.org e de graça. Eles têm a possibilidade dos vídeos, onde eles conseguem acompanhar ali, né? De uma forma mais clara, a leitura da própria Bíblia Sagrada. O trabalho teve início em 2006. E no total, mais de 200 mil horas de trabalho foram gastas para gravar todos os vídeos. A tradução do Novo Mundo da Bíblia Sagrada em língua brasileira de sinais possui cerca de 220 horas de gravação em vídeo. Quem destinar 15 minutos por dia consegue concluir a sua leitura em dois anos e meio. Então, em nome da Kátia e de todos os deficientes auditivos... Que bacana, hein? Que bacana mesmo, muito legal. Olha só, gente, amanhã é dia de vacinar o seu cachorrinho ou gato. É dia de campanha de vacinação antirrábica. Aqui em Três Lagos, mais de 30 pontos estarão aí vacinando. O Centro de Controle de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde realiza neste sábado a campanha antirrábica 2022 para cães e gatos em 30 postos de vacinação espalhados por Três Lagoas. A campanha é destinada para animais a partir de 3 meses de idade. Para imunizar o seu pet, basta ir em um dos postos de vacinação portando a carteirinha de vacinação dele ou, se não tiver, no local mesmo receberá uma nova, já com a anotação da vacinação antirrábica para controle do tutor das próximas vacinações. De acordo com o coordenador do CCZ, o veterinário Everton Otoni, a campanha é muito importante para atingir a meta anual de vacinação. Lembrando que a campanha começa às 8 e vai até às 16 horas. Muito bem, então leve aí o seu cão ou seu gato de até 3 meses para um ponto aí de vacinação. Quer saber quais são esses pontos de vacinação? Então acesse rcn67.com.br Agora eu quero falar para você sobre sorriso, saúde bucal, sobre a maior rede odontológica do mundo, Odonto Company. Você que já perdeu os dentes devido a algum problema e está cansado de usar dentadura porque machuca o céu da boca? Pois é, na Odonto Company a dentadura é implantada, não vai no céu da boca, não sai, não machuca e o melhor, fica fixa. Vá conhecer a Odonto Company e saiba mais. Dois consultórios para melhor te atender. Na Capitão Olinto Mancini 320 e na Bruno Garcia 594. WhatsApp 98449 5050. 98449 5050. Odonto Company, a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Agora eu vou até Paranaíba. Covid-19 infecta 14 pessoas em uma semana. O Alex Santos tem mais detalhes. E dados do Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde apontam que 14 pessoas testaram positivo para a Covid-19 entre os dias 13 e 20 de setembro em Paranaíba. O município agora totaliza 8.558 casos confirmados e 171 mortes pela doença desde o começo da pandemia. De acordo com o Boletim, a cidade ocupa a sétima colocação na lista de municípios que registraram casos da doença. Os municípios que mais registraram casos confirmados de Covid-19 foram Campo Grande com 165, Ponta Porã 61, Deodápolis com 55, Corumbá 39, Inocência 15 casos entre outros municípios do estado. De acordo com o Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, ainda entre os dias 13 e 20 de setembro, o estado contabilizou 450 testagens positivas da doença e 9 mortes por Covid-19. O estado tem 567.746 pessoas curadas da Covid e 1.246 em isolamento domiciliar. Valeu, Alex Santos, muito obrigado pela sua participação trazendo a notícia direta de Paranaíba. Hoje é sexta-feira. Hoje tem pose de milhões, calma, pose de R$ 1.200 do Pix Verde Amarelo. Então prepare a sua câmera no modo frontal, mas vem com a gente, vai, vem, 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 vem. Vamos ficar no canto de lá, Israel, ó, porque aí o pessoal fica aqui, ó. Vem pra cá, você fica desse lado daí e vai no cano 3, no 2, no 1, valendo! Pronto, boa! Pronto, aguardo. Manda agora pra gente a sua selfie, aí nós iremos te responder com o cadastro pra você, com o link, na verdade, você vai clicar no link e vai preencher o cadastro pra você ser sorteado. Mas também você pode participar do Pix Verde Amarelo comprando nas empresas participantes. Pois é, e eu vou falar aqui, Israel, quais são elas? Vamos lá. Multisoldas. Depósito de Gás Avenida. Ótica Especializada. Sete Farma. Digimac. PJ Performance Auto Center. Depósito de Gás ao Gás. Postos BRNQ e Paraty. Trilhas da Amazônia. Toareg Seguros. Alto Oeste Chevrolet. Consórcios, Alto Oeste Chevrolet é consórcio. WCA Ferragens. Rio Piscinas Três Lagoas. Sol Imóveis. RKM Máquinas, olha, é a nossa palavra-chave, viu? Ótica Bambu Brasil. Autopeças Mercenova. Refe, Gás, Refrigeração. Campos Imobiliária. Nova opção Materiais de Construção. Loja Essencial. Elétrica Três Lagoas. E também Pet Pesca. Estoque de Materiais Construção. Pois é, essa promoção tá bombando, gente. Olha, e falando em promoção, hoje a gente tem um presente pra você porque é o dia do sorvete. Eu gosto de tamarindo. Eu quero de morango. Lá da Trilhas da Amazônia. Manda uma selfie aqui pra gente. Que você vai ser sorteado com um vale pra ir até o Trilhas da Amazônia degustar um sorvete ou um picolé. Sério? E olha só, lá tem pra todos os gostos. Até zero lactose. Nem me fala, nem me fala. Já tô com água na boca. E você vai querer ganhar? Então participa. 992-34-45-39. É o WhatsApp aqui do TVC agora. Bora, 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 bora. Vamos ganhar. Daqui a pouco tem previsão do tempo. Tá frio hoje cedo? Um pouquinho. Eu avisei. Já volto. Dia das Crianças é na Giga! Hoje eu estou aqui pra escolher o meu presente. E são tantas opções. Boneca My Hair Soft Milk por R$ 24,99. Carro Controle Speed Collection com três funções, só R$ 24,99. Tapete EVA numérico, 10 peças por R$ 39,99. Na Giga! Você encontra álbum e figurinhas da Copa do Mundo! Dia das Crianças é na Giga! Yeah! No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos. Além do particular, com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Anote aí a senha do TVC agora! Provoção tem que ser de amarelo... RKM Máquinas. Ó, D'Albertão, é essa tinta aqui, ó? Essa mesmo, Mirandinha! Cabelos ao vento! Cabelos ao vento! Miranda! A comida é onde? Corre da Mirandinha! Látex acrílico, Velo Mais, lata 18 litros, a partir de R$ 279,90. Esmalte sintético, Velo Cor, galão 3 litros e 600, a partir de R$ 82,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Quem ama, cuida! Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você! Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Quero agradecer a você que comprou o MSCAP e ajuda o Hospital de Amor. Continue nos ajudando. Nos ajude a manter as portas abertas e atender gratuitamente aqueles que mais precisam. Tenham certeza absoluta que vocês ajudam a salvar vidas. Continue comprando o MSCAP. Essa semana tem um Jeep. No primeiro e segundo sorteio, os R$ 10 mil em cada. No terceiro sorteio, uma moto Honda CG 160. No Super Giro, 20 prêmios de R$ 1.500. E no quarto sorteio, um Jeep Renegade. MSCAP ajude e concorra. De volta com o TVC agora desta sexta-feira. Imagens externas para você que acompanha pela TVCHD e, claro, também pelas redes sociais. Imagens lá da rua Dr. Munir Tomé. Nesta manhã gelada. Isso porque já estamos na primavera, mas sofrendo os efeitos resquícios do inverno. Neste momento, os termômetros registrando apenas 22 graus. Já pensou? Três Lagoas, neste horário, aí 22 graus. Ah, hein? São os efeitos aí do ciclone extra-tropical que trouxe muita chuva, né? De quarta a quinta-feira para Três Lagoas. Aí tem essa previsão de frio para hoje de manhã. Bom, mas a gente vai saber agora a previsão do tempo para hoje aqui em Três Lagoas e as principais cidades da costa leste de Mato Grosso do Sul. Nesta sexta-feira, a previsão é de sol o dia todo sem nuvens no céu. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 13 graus e a máxima de 26 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 22 graus e a máxima de 27 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 21 graus e a máxima de 26 graus. Em Inocência, a mínima é de 17 graus e a máxima de 23 graus. Em Água Clara, a mínima é de 18 graus e a máxima de 25 graus. Bom, só lembrando que essa massa de ar frio que se faz presente, né? Que derrubou os termômetros hoje, 13 graus ao amanhecer, ela vai se repetir novamente amanhã no sábado. Acontece que já no sábado, no decorrer do dia, os termômetros voltam a se elevar. E no domingo, temperatura amena e agradável. Já para a segunda-feira, ou melhor, já para a próxima semana, tem mais chuva vindo por aí. É a primavera que faz a transição aí do período seco para o período de chuvas. Bom, falando, ó, tá faltando hoje sabe quantos dias para as eleições? Mas 10 dias, é isso mesmo. E aí hoje nós iremos acompanhar a entrevista com o candidato a deputado federal, Marcelo Miglioli. Confira. Tomado em engenharia civil, iniciou a carreira profissional em Aquidauana, também foi secretário de obras durante o governo de Reinaldo Azambuja. Hoje eu converso com o candidato a deputado federal, Marcelo Miglioli. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Marcelo, quais são as principais bandeiras que você defende na sua candidatura a deputado federal? Pois é, nós estamos nessa caminhada para deputado federal com algumas bandeiras importantes para o Mato Grosso do Sul. Eu que tive a oportunidade de ser secretário de obras na primeira gestão do Reinaldo, conheci o Estado. O que a gente tem como bandeira principal na infraestrutura? E Três Lagoas vem direto de encontro a isso. Nós temos que forçar o governo federal a dar uma solução para a BR-262 que liga Campo Grande a Três Lagoas. Não dá mais a para aceitar a situação dessa rodovia. Nós temos uma agenda na área ferroviária. Nós temos uma ferrovia quase inoperante que liga Três Lagoas, Campo Grande e Corumbá. Nós vamos atacar forte nessa agenda. E temos agendas importantes na área da saúde. Eu tive a oportunidade como secretário de obras de destravar o projeto do Hospital Regional de Três Lagoas e dar início e praticamente concluir o Hospital Regional de Três Lagoas. Mas nós temos que aparelhar, nós temos que colocar profissionais, nós temos que fazer a tão sonhada regionalização da saúde. Essa é uma bandeira que nós temos na área da saúde, pactuada com a nossa governadora Rosa Modesto. Na área da educação, eu tenho um grande sonho. Qual é o meu sonho? Transformar as nossas escolas públicas em escolas de período integral, com turno e contraturno. Nós temos que entender que, infelizmente, no nosso país, não só no Mato Grosso do Sul, as escolas públicas hoje não é mais um viés só educacional, tem um viés social. E nós queremos as nossas crianças protegidas. E a melhor forma de proteger é através da escola e período integral. No turno, elas vão aprender português, matemática, história, geografia. E no contraturno, nós vamos sociabilizar essas crianças, formar cidadãos e cidadãs, através da cultura, do esporte, do lazer, do entretenimento, da informática, de uma segunda língua. Caso eleito em Brasília, como é que o senhor pretende fazer a geração de emprego e renda aqui no Mato Grosso do Sul? Quando você destrava a infraestrutura, você cria as condições para que a iniciativa privada venha. O Mato Grosso do Sul tem um potencial econômico monstruoso. Nós somos um dos estados da federação com maior potencial de crescimento econômico. Agora, nós temos que destravar a logística, a macro-logística do nosso estado. Eu já citei aqui a BR-262, Três Lagoas-Campo Grande, citei a ferrovia Três Lagoas-Campo Grande-Corumbá. Posso citar a ferrovia Campo Grande-Maracaju-Pontapurã, que já existe e não está em funcionamento. Temos uma agenda de uma ferrovia através da Ferroeste, que eu, como secretário, fiz as primeiras reuniões, que é ligando Maracajú, Dourados, até o porto de Paranaguá. Temos a nossa rota bioceânica em pleno andamento. A hora que nós criarmos essa macro-logística, nós vamos trazer a oportunidade, agregado a isso, uma política tributária inteligente e que sirva para todos, para que as empresas venham investir no Mato Grosso do Sul e as empresas que aqui estão possam crescer ainda mais. Essa é a agenda que nós sonhamos do desenvolvimento econômico. E atenção que eu tenho um aviso imperdível para te dar. Tem alerta de oferta na Casa das Cores. São ofertas imperdíveis para você deixar o seu ambiente com mais cor e do jeitinho que você gosta. Mas corre, que é só neste mês. Então, preste atenção que o alerta de oferta na Casa das Cores vai começar. Tinta Latex Velo Mais Lata 18 litros. Rende até 500 metros quadrados por demão, a partir de R$ 279,90. Precisando renovar a cor do piso? Tinta para piso, Velo Piso. Lata 18 litros, a partir de R$ 209,90. E tem mais, esmalte sintético Velo Cor Galão, de 3 litros e 600, a partir de R$ 82,90. Textura e grafiato. Caixa com 20 quilos, tem várias cores, gente. E a pronta entrega, a partir de R$ 84,90. Vá até a Casa das Cores, sabe onde fica? Na Avenida Capitão Olinto Monsini, número 65. E aproveite agora o alerta de oferta. Não perca. Casa das Cores, casa com você. Ô, coisa boa, hein? Ó, agora, Dona Mari Verdam, já estamos aqui preparados? Sim, eu tô aqui respondendo o pessoal que tá todo mundo querendo ganhar sorvete. Tem sorvete? Tem, tem pessoal participando. Tem Pix? Tem Pix também. Vamos ver então quem tá participando já, diretor? Porque daqui a pouco a gente vai continuar falando. A gente vai continuar falando ainda sobre eleições. É, nós estamos fazendo aqui esse quadro aqui agora, junto, porque a semana foi corrida, hein? Foi corrida. Meu Deus. Pessoal, vocês não colocaram mais as imagens nossas, porque foi muito corrida. E esse, Campeão? Mas começamos aqui, olha. Seja muito bem-vindo. Esse aqui é o Leandro Henrique da Silva. Ele mora lá na Rua do Pintor. Leandro, muito obrigada por participar da nossa promoção. Ele já se cadastrou lá no link do Pix. E ó, um abraço pra você, viu? Esse aí? Dia de sorvete, o Marcelo também tá. E ele tá com sorvete de milho, viu? É? Tem um sorvete de milho verde aqui. Ele mandou uma foto com sorvete. Hum, muito bem. Um abraço pra você, Marcelo. Opa! Olha, esse daqui também é o Vanderlei Rodrigues do bairro Novo Oeste. Rapaz, lá do Novo Oeste, Vanderlei. Valeu, um abraço pra você, meu irmão. Seja muito bem-vindo aqui. Obrigado pela sua participação, viu? E boa sorte na nossa promoção. Boa sorte. Tem mais? Temos sim, o Alessandro, lá do Jardim das Acácias. Alessandro, um abraço pra você. Já tá concorrendo ao sorvete também, viu? Todo mundo que mandar selfie pra mim hoje... Mas cadastra no Pix também. É, mas ele já tá cadastrado. Já, aham, ele já cadastrou, já recebeu o link, ó. Mas não custa nada falar pro pessoal aí de casa cadastrar também, né? Quanto mais, melhor. E também temos a Vivian, lá do Jardim das Paineiras. Ela tá doida pra ganhar o sorvete. Eu também, Vivian. Ó, já cadastrou a nossa promoção, né? Boa sorte. E o sorvete também é hoje. Convida eu, 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 eu. Divide com a gente. Tem mais? Por enquanto, só. Participe 992-34-45-39. É muito fácil. É muito fácil, gente. Olha, eu não sei de onde que você está nos ouvindo ou nos assistindo. Manda uma selfie aqui pra gente. Bora participar, tá bom? Eu continuo ainda falando sobre eleição. Daqui a pouco eu falo. Campo Grande? Opa, então vamos para Campo Grande, direto dos estúdios da CBN. Com ele, o Bruno Nascimento. Bom dia, Bruno. Quais são os destaques aí hoje da capital? Bom dia, Israel. Bom dia a todos. O destaque é sobre o chamado, né? A intimação do ex-prefeito Marquinhos Strad, que teria um depoimento hoje na delegacia de atendimento à mulher aqui na capital. Estava marcada para as 10 horas da manhã. Porém, nem o candidato, nem as advogadas compareceram ao local. Marquinhos Strad, que é o ex-prefeito da capital e candidato ao governo do estado por Mato Grosso do Sul, responde ao inquérito que apura as denúncias de supostos crimes sexuais que teriam sido cometidos por ele enquanto prefeito da capital. Esta semana, ele já havia sido intimado para prestar depoimento e não compareceu. Isso aconteceu na quarta-feira, no período da tarde. E a polícia intimou ele pela segunda vez durante a campanha que ele realizava ontem na cidade de Dourados. Ele recebeu a intimação, mas alegou que tinha outros compromissos de campanha nesta semana e solicitou à polícia que o depoimento fosse realizado depois das eleições. Marquinhos entrou com um habeas corpus no Tribunal Regional Eleitoral para tentar não ter de prestar este depoimento e acabou não conseguindo esse habeas corpus. Então, ele entrou com uma outra liminar com um mandado de segurança na terceira vara criminal e a juíza Eucélia Cassal concedeu esta liminar para que seja facultativa a presença dele no depoimento que estava marcado para hoje, às 10 horas. A nossa equipe de reportagem esteve no local, na DEAN, aqui na capital, e a delegada responsável pelo caso, Mayra Pacheco, falou conosco. Acompanhe. A investigação vai tomar as exigências necessárias para que o inquérito seja terminado no prazo que precisa ser terminado. Qual é o prazo? Até dia 18 de outubro nós temos um prazo. Tá bom? Então, Israel, essas foram as informações aqui da capital, nós seguimos apurando os desdobramentos sobre o depoimento, se o ex-prefeito aqui da capital vai ou não prestar esse depoimento. Nós vamos continuar apurando e vamos trazer mais informações. Bruno, aproveitando aí a sua participação, parece que hoje também o grupo RCN vem promovendo a rodada de entrevistas com os candidatos ao governo para que você aí de casa saiba escolher, estamos a menos aí de 10 dias das eleições, e hoje, inclusive, era a participação do candidato e ele não compareceu. Sim, Israel, estava marcado para hoje, a partir das 9 horas, a presença do então candidato Marquinhos Stratio para fazer essa sabatina que nós estamos fazendo, realizando, inclusive já realizamos com os candidatos ao Senado, e agora estamos aí quase finalizando com os candidatos ao governo. Então, estava marcado para hoje, ele não compareceu, estava marcado para as 9 horas. E o depoimento dele, a Deana, estava marcado para as 10 horas. Como a nossa sabatina dura cerca de 40 minutos, daria tempo para ele participar aqui e prestar o depoimento lá. Bruno, muito obrigado pela sua participação, meu irmão. Um ótimo final de semana para você e até segunda-feira. Um ótimo final de semana e até mais. É, pois é, gente. Ó, começou nesta semana a lacração das urnas em Três Lagos, que serão usadas nas eleições deste ano. O procedimento ocorre até o dia 26 de setembro e a repórter Tati Simo acompanhou o primeiro dia aí de trabalho. O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul começou nesta quinta-feira o processo de carga e lacre das 370 urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições 2022 em Três Lagoas. O procedimento foi iniciado em todos os municípios do estado e segue até segunda-feira em nosso município. Como explica a Vanessa Barroso, chefe da 51ª Zona Eleitoral. Nós estamos fazendo o procedimento de carga e lacração das urnas eletrônicas, né? As mídias, elas são geradas aqui em Mato Grosso do Sul, no TRE, e elas vêm para nós. E agora a gente coloca os programas das urnas, né? Coloca os programas para elas funcionarem no dia. Ali vão estar todas as informações de sessão, de eleitorado e de candidatos. E durante esses trabalhos também ocorre a auditoria, né? As auditorias de integridade e de autenticidade. A gente faz a auditoria para verificar se a urna está contando, né? Está contando direito os votos, se o programa está fazendo isso corretamente. E também a de verificar se os programas que estão sendo colocados aqui são os mesmos que foram gerados lá no TSE. A geração das mídias consiste na gravação dos dados de eleitores da sessão, dos nomes e fotos dos candidatos em cartões de memória. Em seguida, esses cartões são utilizados para dar carga, isso é, para inserir os dados referidos em cada uma das urnas eletrônicas. Por fim, as urnas recebem lacres produzidos pela Casa da Moeda e assinados pelo juiz eleitoral, ficando prontas para serem utilizadas no dia das eleições. A Justiça Eleitoral começou a preparação das urnas eletrônicas para a votação em 2 de outubro. Todas as urnas a serem utilizadas no Estado, incluindo as urnas de contingência, passam pelos processos de geração de mídias, carga e lacração. Um trabalho que é praxe e garante a segurança dos equipamentos e do voto do eleitor brasileiro. Esse é o intuito, né? O intuito dessas auditorias que são feitas ao longo dos trabalhos, não são as únicas que são feitas durante todo o processo, mas são para dar essa segurança. O primeiro dia de trabalho ocorreu nesta quinta. Juiz, promotor e representantes da Ordem dos Advogados do Brasil também acompanharam o procedimento. Convidados são todos os partidos, nós publicamos o edital, enviamos por e-mail, os contatos de WhatsApp, telefone que nós tínhamos de partido aqui também enviamos, né? E hoje compareceram por enquanto, né? São dois dias de trabalho, então os juízes, o Ministério Público e representantes da Ordem dos Advogados também. Qualquer pessoa que quiser vir aqui e olhar como é o trabalho, As auditorias servem pra isso, pra dar essa segurança que o eleitor e o cidadão espera. As urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições de 2022 passam por vários testes pra que não aconteça nenhuma intercorrência. Entre as lagoas e Selvíria, duas zonas eleitorais são responsáveis por 31 locais de votação. No dia 2 de outubro, quando ocorre o primeiro turno das eleições 2022, estarão disponíveis 370 urnas. É, estamos a 10 dias das eleições e fique tranquilo que a urna eletrônica é segura! Tem muita gente aí que duvida, mas é segura, né? Caso fosse comprovado fraude, estaremos já falando aqui. Enfim, agora o que é seguro e tá bombando aqui em Três Lagoas? Ó, é isso aqui, meu amigo! MS CAP Campo Grande Região e Filantropia Premiável. Ao adquirir esse título, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo o direito de resgate e ainda concorre a prêmios. E a renda é revertida para a prevenção e o tratamento do câncer de pessoas que utilizam o Hospital de Amor de Campo Grande. Então, além de você poder ajudar muita gente que está precisando, ainda pode ganhar muito. Olha só, essa semana, dezão, dez reais, você pode concorrer aí a um Renegade. Quem é Renegade, Ricardo? Renegade! É o Renegade, meu irmão, ó! Esse carro maravilhoso, magnífico. Bom, também tem aí no primeiro sorteio, dez mil reais. Ô, dez mil já quebra o galho. No segundo sorteio, mais dez mil reais. No terceiro sorteio, uma moto Honda Start 160. Só prêmio, hein? E no quarto e último prêmio, aí, o Renegade. Então, participa, gente! E como o Três Lagoas está com o pé quente, hein? Foi o apartamento, foi a Fiat Toro, metade da casa. Gente, para aí, vamos embora! Bora comprar MSCAP e participar. Quem sabe, domingo, você pode ser o dono aí desse Renegade, Jipe Renegade. Ó, tem uma dica pra você, hein? Você quer ser um ponto de venda do MSCAP? Entra em contato pelo WhatsApp 981260640. 981260640. Sabe por quê? A cada título vendido, você ganha uma comissão. E no caso do ponto de venda for sorteado, você pode ganhar até 500 reais. Entre em contato, então, agora, 981260640 e seja aí um ponto de vendas do MSCAP. Não deixe de acompanhar, é claro, a transmissão ao vivo do sorteio, todo domingo, aqui às 9 horas da manhã, na sua TVCHD. É, meu filho! Aqui, canal 13.1. O MSCAP é regional e, por isso, muito mais fácil de ganhar. Por apenas 10 reais, você concorre também à dupla chance e ainda tem 20 giros da sorte de 1.500 reais cada. Ajude e concorra. MSCAP e região. Até domingo e boa sorte! No próximo bloco, pode preparar, meu filho, que vem aí, pulseira de prata! DPC Agora Quem ama, cuida! Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Faça do seu jeito, faça já. Renove já. Para renovar sua casa, tudo tem. Tem seu toque, seu estilo. Renove já, todimo. Piso 56 por 56, retificado 26,90. Chuveiro Lonezete, Loren Shower, eletrônico 99,90. Venezena Branca Congrade 349,90. Kit Porta MGM Mognum 499,90. Seu toque, seu estilo. Renove já, todimo. Odalbertão, essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Miranda, acorda, homem. Acorda, Mirandinha. Latex acrílico, Velo Mais, lata 18 litros, a partir de R$ 279,90. Esmalte sintético, Velo Cor, galão 3,6 litros. A partir de R$ 82,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Dia das Crianças é na Giga! Hoje, eu estou aqui para escolher o meu presente. E são tantas opções. Upa, Upa, com som e luz, apenas R$ 59,99. Monta blocos, balde grande, com 100 peças, por R$ 49,99. Brinquedo, drone, com sensor de aproximação, só R$ 44,99. Marcelem até 12 vezes sem juros dos cartões. Dia das Crianças é na Giga! Giga! A gigante do celular! Quem acreditou no Vilas de Cartagena? Já ganhou! Mais de 130 famílias assinaram o contrato com a Caixa e conquistaram a sua casa própria. As obras já estão em ritmo acelerado com previsão de entrega para 2024. É a última oportunidade de conquistar sua casa com as condições de lançamento. Parcela da entrada é a partir de R$ 399,00 mensais. Zero de sinal e documentação grátis. Quem comprou primeiro já sabe quando vai parar de pagar aluguel. E o melhor, o imóvel já valorizou. Envie o WhatsApp 419-910-50041. Vilas de Cartagena, TECOL, 27 anos, entregando obras no prazo. TBC Agora! De volta aí com o TBC Agora desta sexta-feira. Imagens da Rua João Silva para você que está na TVCHD, canal digital 13.1. E claro, para você que está nas redes sociais do Facebook da Cultura e do JP News MS. Os termômetros não estão subindo não, hein? 22 graus neste momento aqui em Três Lagos. Já falando da previsão do tempo, tempo firme a partir de hoje, sol. Só que esse friozinho, os resquícios do inverno, isso porque já estamos na primavera, ainda continua. E a previsão para amanhã cedo, no sábado, 14 graus. Então, pode preparar aí o cobertor que tem mais frio vindo por aí. Que coisa, hein? Porque agora, solta a sirene, que chegou a hora do Pulseira de Prata! E aí, rapaz, se tem um setor que não para, é o setor policial, hein? Que coisa! Antes de chamar a matéria, ô diretor, deixa eu só falar aqui um caso que aconteceu ontem aqui em Três Lagos. Vocês estão lembrados que, diariamente, nós estamos falando aí dos golpes, né? De estelionatários pelo telefone celular. A pessoa liga, você aí de casa, aí desprevenido, atende. E do outro lado, pai, mãe, ó, tô precisando de tanto dinheiro. Pois é. De quarta pra quinta-feira, foi uma senhora de 84 anos que foi vítima deste golpe. Ela perdeu 3.780 reais. 3.780 reais. Ontem, novamente, gente, uma idosa de 70 anos perdeu 2.750 reais. Gente, quando eu falo pra vocês conversarem com a família, é justamente para alertarem o seu ente querido aí, o seu próximo, a sua mãe, o seu pai, o seu filho, entendeu? Levar este tema pra conversa, pra evitar, sem ter medo, que caia nesse golpe. Ah, Israel, mas pega a gente desprevenida. Eu sei que pega a gente desprevenida. Aconteceu com a minha mãe. Com a minha mãe aconteceu isso. Só que, de tanto eu falar, desliga. Apareceu um telefone desconhecido ali na bina do seu celular. Você não conhece. Atende normalmente. Alô? Filho? Mãe? Que? Desliga. Desliga na hora. Aí você vai ligar pro teu filho ou pra tua filha. Ô, fulano, tá acontecendo alguma coisa? Tá acontecendo realmente isso? Não, porque, ah, recebi um trote. Já ia cair no golpe. Essa idosa aí de 70 anos aí perdeu 2.750 reais, gente. 2.750. Agora você pensa. Pra ganhar 2.700 já é difícil. Aí vem lá o atoa, o estelionatário, ó, rapidinho, levou o dinheiro. Aí o cara se passou pelo filho, ela não desconfiou, transferiu. Quando caiu lá na conta, né, o nome do favorecido, tava outro nome que não era o nome do filho dela. Aí ela percebeu. Puxa, cai no golpe. Aí é tarde demais. Que situação. Fique atento, hein? Olha só, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 75 quilos de cocaína, uma pistola e 105 munições. Essa apreensão aconteceu na manhã de quinta-feira lá no posto, né, da Polícia Rodoviária Federal em Água Clara. Os policiais rodoviários federais aí fiscalizavam a unidade operacional da PRF quando abordaram aí o Massaveiro. O motorista ficou nervoso, levantou suspeita, pronto. Os policiais na hora falaram, não, vamos dar uma olhada aí. Fiscalizou e olha onde tava aí a droga aí, toda moitada dentro do carro, hein? Que situação. 75 quilos de cocaína. Este homem acabou confessando, né, dizendo que ele iria levar os tabletes de cocaína e a pistola calibre 9mm e 105 munições que estavam escondidas em um compartimento oculto do veículo para o interior de Minas Gerais. Bom, pelo serviço ele receberia aí mil reais. Bom, a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Água Clara. Olha os policiais aí desmontando a saveira ali para achar a droga toda amoitada, hein? Olha aí a pistola aí. Ô, Ricardo, você que gosta de armamento, isso aí não é aquela tal da Glock? É a Glock, rapaz. 9mm, que situação, hein? Aí eu te pergunto, compensou mil reais? Não compensa você entrar, uma dessas que ela está lá no Chilindró vendo o sol nascer quadrado. Não compensa. Recado importante, sabe de quem? Da Oral Unique. Já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unique. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unique. Agende já a sua avaliação. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. E autor de furto é preso em flagrante pela polícia militar lá de Paranaíba. Gêa Martins. Olá, boa tarde a você que nos acompanha. Olha, de acordo com a ocorrência, a polícia militar durante o patrulhamento pelo Vário Jardim Daniel 4, por volta da meia-noite e 30 minutos de hoje, avistou um indivíduo com um saco nas costas, tentando se esconder em um terreno vago na rua João Antônio Esmacedo, ao perceber a aproximação da viatura policial. Momento em que foi efetuada, então, ali, a abordagem do mesmo. Percebendo tratar-se de um homem de 38 anos, o qual é bastante conhecido no meio policial, possuindo, aí, diversas passagens por furto. Após revista, os agentes constataram que, no outro saco que o autor carregava, havia diversos fios de cobre e alumínio. Questionado a origem dos produtos, o mesmo Deus conversou, dizendo que seria, aí, de sua propriedade. Diante da suspeita e histórico habitual na prática de furto do autor, o mesmo foi, então, encaminhado até a delegacia civil com os produtos sem origens comprovadas para as providências cabíveis. Ao ser informado que seria encaminhado até a delegacia, o autor demonstrou bastante nervosismo, chegando a nervosar-se a acompanhar os policiais, tentando fugir, sem que necessário, então, ali, o uso de algemas para a contenção do suspeito. Até o momento, da prisão, o autor não tinha nenhuma vítima identificada, nenhum registro, aí, da delegacia a respeito do furto. O irmão do autor foi contactado pela polícia, e ainda, à noite, sendo informado, aí, dos fatos. Porém, ele não reconheceu os objetos como sendo de sua propriedade. Já no período da manhã de hoje, o irmão, então, do autor, o homem de cada 41 anos, compareceu à unidade policial, relatando que foi ligar a sua bomba d'água, em sua residência, e percebeu que estava sem energia. Ao verificar a situação, notou que a afiação teria sido retirada. Ou seja, o irmão tirou e furtou, né? Foi furtado aí pelo próprio irmão, e agora, esse homem já está na delegacia, e vai responder aí por furto. Foi preso em flagrante. Valeu, Jean. Obrigado pela sua participação. Ó, no próximo bloco, tem A Casa É Sua. Ainda temos o sorteio do Pix, e o sorteio do sorvete. Ai, que dia nisso! Bora participar! 992-34-45-39 é o WhatsApp do TVC. Agora, participe que a gente vai sortear sorvete, tem Pix, tem muita coisa ainda pra acontecer. Ah, e daqui a pouco, tem seleção brasileira, hein? É o penúltimo amistoso, a gente vai falar disso também, do RCN Esportes. Sai daí, não! E aí, vamos lá. Quero agradecer a você, que comprou o MSCAP e ajuda o Hospital de Amor. Continue nos ajudando. Nos ajude a manter as portas abertas e atender gratuitamente aqueles que mais precisam. Tenham certeza absoluta que vocês ajudam a salvar vidas. Continue comprando o MSCAP. Essa semana tem um Jeep. No primeiro e segundo sorteio, os 10 mil reais em cada. No terceiro sorteio, uma moto Honda CG 160. No Super Giro, 20 prêmios de 1.500 reais. E no quarto sorteio, um Jeep Renegade. MSCAP, ajude e concorra! Dia das Crianças é na Giga! Hoje, eu estou aqui pra escolher o meu presente e são tantas opções. Dinossauro tirando rex com som por R$ 59,99. Coneca Nina ou Sofia, só R$ 29,99. Diversas opções de brinquedos por apenas R$ 9,99. Parcelem até 12 vezes sem juros dos cartões. Dia das Crianças é na Giga! Giga! A gigante do celular! Anote aí a senha do TVC Agora! É IKM Máquinas! Por conta da propaganda eleitoral gratuita, o TVC Agora começa mais cedo, de segunda a sexta-feira, às 10h45, na sua TVC HD. TVC Agora, comigo, Israel Espíndola. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company, fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas, temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro, e outra na Bruno Garcia, 594. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. TVC Oba! Chegou aquele momento mais leve do TVC, agora chegou aqui Tati Simons. Hora de a gente dar umas risadinhas. Muitas risadas. Contar umas piadas. Para tricotar. Cricotar. Deixa eu pegar meu crochê. Planejar já o final de semana. Pois é, inclusive vamos pegar o ritmo, porque o querido diretor falou que só coloca a trilha e o amarelinho aqui no fundo quando a gente fala dela. Tá aí ó, a casa é sua. A casa é sua, simbora então. Bora. Roda a vinheta. Cestou, cestou. Mas hoje, 23 de setembro, é conhecido como o dia mundial de combate ao estresse. Um problema muito recorrente, mas que muitas vezes não é levado a sério. Você aí de casa é uma pessoa estressada? Pensa na resposta enquanto acompanha a reportagem de Mari Verdana. Hoje começa falando sobre dor de cabeça, desordens do sono, temperamento explosivo, dor de estômago e ansiedade. Por acaso você sente constantemente alguns desses sintomas? Se a resposta for sim, fique atento, pois esses são alguns dos sinais mais comuns que podem ter efeito sobre o seu corpo, ocasionando estresse. Ampliar a conscientização sobre essa patologia é o principal objetivo da campanha de combate a este mal que aflige a sociedade atual. Embora haja consenso nos meios médicos de que o estresse é uma reação natural do organismo, para muitas pessoas, por diferentes razões, trata-se de um fardo no dia a dia. O estresse é uma resposta física e comportamental do nosso corpo, frente a alguma ameaça externa. Essa ameaça pode ser tanto real quanto imaginária e prepara o nosso organismo para um processo que a gente chama de luta ou fuga. Essa reação é o que a gente chama de estresse, que seria o coração acelerado, os músculos ficam tensionados, uma certa irritabilidade, é o excesso de produção do hormônio cortisol que prepara o corpo para uma defesa. O Brasil está entre os países com maior índice de estresse do mundo. 70% da população ativa já apresentou ou possui sintomas de estresse, de acordo com o estudo feito em 2017 pela ISMA, Associação Internacional de Gerenciamento de Estresse do Brasil. Bom, e já que estamos falando desse assunto tão sério, eu vim até o centro de Três Lagoas para saber se os três lagoenses andam muito estressados ou não. Bora comigo! Olá, como que é seu nome? Simone. Simone, hoje é comemorado o Dia Mundial do Estresse. Por acaso tem se estressado muito nos últimos tempos? Bastante, né? Muita coisa agora. A pandemia deu uma parada, mas ainda temos, né? Crianças, escola. E o que você faz para dar uma amenizada em tudo isso? Ando bastante de bicicleta, faço caminhada, né? Levo minha filha para passear de vez em quando, quando a gente está durante o dia em casa. Para a gente se distrair um pouco. E você tem se estressado nos últimos dias? Pra caramba! Com o quê? Ah, rotina do dia a dia, né? Trabalho, as contas, tudo mais. Nossa Senhora, estressa. E o que você faz para amenizar esse estresse aí? Eu, particularmente, gosto de ir para a academia. Gosto de ir para a academia, puxar um ferro, sabe? Porque para mim, lá, eu estou tirando essa tensão, estou ficando mais de boa. Chegar em casa, dar aquela relaxada, assistir televisão. O senhor passa por muito estresse? Eu sei que o estresse, ele pode ser contagioso. Pessoas estressadas podem transmitir o estresse. Então, uma das soluções é ter contato com pessoas que tenham serenidade e lê livros que ajudem a gente a manter a calma. É, parece coisa boba, mas é muito importante se cuidar para evitar o estresse. Se isso não for possível, é necessário interromper sua sequência, mudando alguns de seus hábitos de estilo de vida. E aqui vão algumas dicas. Planeje o seu tempo. Faça pelo menos uma caminhada curta. Ouça música de sua preferência. Alimente-se corretamente. Faça exercícios de respiração. Durma pelo menos seis horas por dia. Reserve um tempo para você. Tenha um hobby, como sair com os amigos, assistir um filme ou até mesmo saborear um prato diferente. E por último, estabeleça limites. Anotou? Aceite o que você não pode mudar. O que não depende de você. E lembre-se, não é o estresse que nos mata, mas sim nossa reação a ele. Um beijo e até a próxima sexta-feira no Mari Help. Vou perguntar para essa pombinha aqui para ver se ela anda muito estressada. Ei, pomba, espere aí. Fala aqui comigo. É rapidinho. Tá tão estressada que até zarpou de Mari Verdun. Esse tipo de comportamento de querer correr atrás de pomba também é sintoma de estresse? É sintoma de que tá faltando um parafuso. Ó, tão dizendo por aí aqui no nosso estúdio que nem a pomba aguenta Mari Verdun. Ah, larga de ser, menino. Não é? Mari Verdun tá com os parafusamentos, eu diria. Você tá estressada? Tá de cima. Agora, neste momento, não. Mas eu vou confessar que alguns momentos do dia, do mês, o estresse pega a gente. É? É, eu acho que qualquer ser humano. Ai, banho, adoro, serve para me relaxar. Atividade física serve para liberar também a raiva que o estresse provoca. E brigar, e brigar. E o Ricardinho falou que eu não malho, porque eu não sou estressada, então não preciso ir para a academia. E brigar com o coleguinha da redação também. Não, só pai de amor. Olha, olha. Essa característica é sua. Ah, menino. Beijo para você aí de casa. Beijo para você. Bom final de semana, tá? E eu não tenho tamanho. Bom final de semana para você. Para você também. Bom, agora eu quero dar um recado para você que quer ficar bonitão e bonitona. É isso mesmo. Porque eu tenho um voucher no valor de 500 reais de desconto para qualquer procedimento. É isso mesmo. Qualquer procedimento de harmonização facial realizado na Clínica Harmonização Brasil. É 500 para você, Chuchu. Ficar ainda mais bonita. E para participar é fácil. Basta mandar uma mensagem para este número que está aqui no seu visor. 99878-8106. Repetindo, 99878-8106. Coloca a frase assim. Harmoniza eu. Pronto. Mandou. Eles vão responder para você com o link que você vai preencher. E aí é só cruzar os dedos e boa sorte. Toda quinta-feira tem sorteio aqui no TVC agora. 500 reais para você, ó, ficar linda, maravilhosa, esplendorosa. Clínica Harmonização Brasil. E por falar em linda, maravilhosa, esplendorosa... Eu não tenho dinheiro. Não? Não. Sorvete de morango. Ah, tá. Eu também não tenho porque não é nosso. É do pessoal que está participando em casa. Nada para a gente? Nada. Nada? Nadinha. Não ficou, né? Não. Ai, meu Deus. Mas assim, se você quiser fazer sua parte de amigo... Aí... Levar sua amiga lá para tomar um sorvete. Aí você lembra, né? Vai, ó. Gente do céu, olha, vê se pode, viu? Temos participações ou vamos para um sorteio? Não, temos participações. Vamos primeiro para as participações. Ó. Nós... Eita, já estava dando conta aqui, ó. Nozes. Quem mandou essa, Israel? Nozes. Não sei quem mandou essa. Deixa eu pegar aqui. Foi a Regiane do Novo Oeste. Re. Muito obrigada, ó. Re, muito obrigada, viu? Re, muito... Obrigado, tá bom? Beijo. Participa da nossa promoção, tá bom? E essa bonitona, quem é? Essa maravilhosa é a Maria Antônia. Oi, Maria. Ela é lá do Jardim das Violetas. Beijo. Maria, seja bem-vinda aqui, viu? Bem-vinda. Beijo para você. É mesmo, né? Rostinho novo aqui. Rostinho novo. Eu respondi ela no WhatsApp e falei, seja bem-vinda, participa de todas as nossas promoções. Adoro. Vamos lá? Opa! Vamos. Olha aí, ó. Esse é o Tales e a Thaís, lá do Jardim Carandá. Quem mandou foi a Emidia. Vamos colocar isso aí para vocês. Isso, a Thaís. A Emidia. A Emidia, que mandou essa fotinha deles para a gente. Beijo para vocês. Obrigado. Lá do Jardim Carandá. Um abraço para vocês. Valeu. E também temos aqui a Ana Lise Figueiredo, também do Jardim Violetas. Ana, beijo para você. Obrigada por participar também. Obrigado, minha irmã. Tá? Eu tenho um recado, acho que é da Elaine. Da Elaine ou Eliane? Elaine. Bom dia, Mari Israel. Ótima sexta-feira e um abençoado final de semana a todos. Elaine, do Nova Americana. Ótimo final de semana para você também, tá bom? E todos do Jardim Americana. E é muito bacana saber que a nossa audiência está no Jardim da Violetas, está no Novo Oeste, Vila Aro, Santos Dumont. Nova Americana. Nova Americana, enfim, Jardim dos Ipês. Paranapungá. Paranapungá. Vila Piloto, todos os lados de Três Lagoas. Muito obrigado por você que nos acompanha. Eu e a dona Mari Verdam. Vamos ao sorteio então do Pix? Pix. Pix verde e amarelo? Pix, 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 Pix. Quem será? Pix, Pix, Pix. Quem vai ganhar quinhentos reais? Atenção. Opa! Juliana Aparecida, Arcanjo Alves, do Jardim Morumbi. TVC agora, Ju. Beijo para você. Obrigada por participar. Essa empresa comprou na empresa TVC agora e o vendedor Israel vai levar 200 reais. Calma, não. Não. Mas, gente... Audiência. Agora sim vamos falar. Ó, calma, Juliana é nossa ouvinte e telespectadora. Sim, com certeza. Um beijo. Terça-feira ela estará aqui com a gente para fazer toda aquela festa e pegar aí, ó, o money, 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 money. E a palavra-chave que ela preencheu deu sorte, hein? RKM Máquinas. Viu? Viu? Agora sim. Agora sim. Vamos para o nosso sorteado das empresas participantes. Você que comprou também vai ganhar 500 reais e o vendedor vai levar 200 reais. Quem será, meu Deus? Quem será? Opa! Thales Augusto Bernardes de Souza. Ele mora no centro. E o Matheus da Elétrica 3 fez o atendimento também vai levar... Oi? Não. Não, meu diretor não. Você é diretor. Não é, Matheus. É diretor. O diretor. Ó, o Thales e o Matheus também acabam de ganhar. O Thales leva 500 reais e o Matheus, por ter feito aí o atendimento, vai levar 200 reais. Que bacana, hein? Muito bacana. O pessoal tá mandando mensagem aqui, Israel. Tá mandando mensagem ainda? Nossa, um abraço pra todo mundo. Vai dar tempo de colocar as fotos. Digo nome, digo nome, digo nome. Mas olha, a Mariana. Mari. O Carlos também tá aqui com a gente. E também a Dalvina. Um abraço pra você, Dalvina. Um beijo a todos vocês. Um abraço. Muito obrigado. Tá na hora do sorvete, minha filha. Tá na hora. Vamos lá saber quem ganhou. O sorvete lá da? Da Trilhas da Amazônia. Inclusive, a Trilhas da Amazônia, você não vai ver o somente. Dois, três, um, gente. Vivian. É a Vivian, gente. É a Vivian. Vivian, você acaba de ganhar um sorvete lá da Trilhas da Amazônia. A Dona Mari vai entrar... Não é sorvete? Não, é o Vale. É o Vale. Porque chegando lá, ela pode escolher um sorvete de sua preferência. E sem sabor. É um Vale sorvete. Sorvete. Ai, o Ricardinho tá que brabo aqui. Brigando com a gente. Ô, Vivian, daqui a pouco a Bonita vai te ligar. Eu mando mensagem pra você, Vivian, parabéns. Pra você pegar aí o seu Vale e na Trilhas da Amazônia, porque eu e a Mari também vamos lá, que ela vai pagar um sorvete pra nós. Eu quero de morango e ela quer de tamarindo. E ela tá rica, ela é linda, é cheirosa e tem dinheiro no bolso. Guardado. Então, essa parte aí é verdade. Os últimos são verdade, mas dinheiro no bolso não tem. Você que vai pagar pra gente. Ai, meu Deus, sabia que ia sobrar pra mim. Hoje tem seleção brasileira. Já tá no clima de Copa do Mundo? Com certeza. Você já comprou a camiseta? Já. Eu também. Bora, então. Daqui a pouco tem RCM Esportes. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Anote aí a senha do TVC agora! Provoção tem que ser de amarelo É RKM Máquinas Faça do seu jeito, faça já Renove já Pra renovar sua casa Tudo tem Tem seu toque, seu estilo Renove já, todimo Piso 56 por 56, retificado R$ 26,90 Chuveiro Lonezete Loren Schauer Eletrônico R$ 99,90 Venezena Franca Congrade R$ 349,90 Kit Porta MGM Mognum R$ 499,90 Tem seu toque, seu estilo Renove já, todimo Quero agradecer a você que comprou o MSCAP e ajuda o Hospital de Amor Continue nos ajudando Nos ajude a manter as portas abertas e atender gratuitamente aqueles que mais precisam Tenham certeza absoluta que vocês ajudam a salvar vidas Continue comprando o MSCAP Essa semana tem um Jeep No primeiro e segundo sorteio, os R$ 10.000 em cada No terceiro sorteio, uma moto Honda CG 160 No Super Giro, 20 prêmios de R$ 1.500 E no quarto sorteio, um Jeep Renegade MSCAP ajude e concorra O Daubertão é essa tinta aqui, ó Essa mesmo, Mirandinha Cabelos ao vento Cabelos ao vento Miranda Acorda onde? Acorda, Mirandinha Latex acrílico, velo mais, lata 18 litros, a partir de R$ 279,90 Esmalte sintético, velo cor, galão 3 litros e 600, a partir de R$ 82,90 Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você RCN Esportes no ar, já entrando no clima de Copa do Mundo Coisa boa, hein? É, novembrão tá aí E tem Copa do Mundo, porque daqui a pouco tem Seleção Brasileira No penúltimo, amistoso aí Antes da Copa do Mundo Quero só ver esse time, hein? 2h30, horário aqui de Mato Grosso do Sul Seleção Brasileira contra a Gana Mas antes, calma, vamos falar primeiro da Liga das Nações França venceu a Áustria por 2x0 Gol de Mbappé e também de Giroud Confira Mbappé abriu o placar com outro gol impressionante Driblando em Diagnola e finalizando com força após erro de passe austríaco Giroud que novamente mostrou ao técnico de Dier que pode ser mais do que uma terceira opção para o ataque Selou de cabeça a vitória da atual campeã mundial A França, que viaja para a Dinamarca no domingo, subiu para o terceiro lugar do Grupo 1 Com 5 pontos após 5 jogos Agora sim, vamos falar de Seleção Brasileira Antes da partida, o técnico Tid falou da expectativa desse time que ele montou para entrar na Copa do Mundo Há um aspecto emocional muito forte no campeonato mundial Estou olhando para todos vocês porque vocês têm a dimensão exata do quanto a pressão psicológica O professor Rui Carlos Osterman, quando eu conversei com ele, Gaúcho, ele disse assim A gente ter na Copa do Mundo tudo que tem de pior ou de melhor no ser humano veio para fora Porque o nível de competição é altíssimo, é o máximo Porque a gente tem a responsabilidade da camisa amarela, mas também tem a alegria e o prazer de equilibrar essas duas E olha que o Tite montou um time ofensivo, hein? A escalação que ele fez realmente aí é um time que vai jogar na frente Contestando, vai testar também hoje à tarde aí o Éder Militão Galera, um ótimo final de semana Bom domingo, segunda-feira Estamos de volta com RCN Esportes, com a casa é sua e claro, TVC agora Tchau Brasil Apoio, hospital auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar Casa das cores, casa com você NSCAP Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD Todimo, a gente nasceu para construir Odonto Company, paixão pelo seu sorriso Set Pharma, sinônimo de economia e qualidade